E aí, eu penso tio, que a dona Jezebel estava certo, viu? Vai ser muito difícil nós encher a barreira de todo mundo aqui só com o sítio. Não, tanto é quem trabalha fora para ganhar um dinheirinho. Mas agora que eu casei com a dona mocinha, ela, Tonico, Bernardo, Ana Francisco, Miguel, tudo na nossa casa, como que nós vamos arranjar comida para essa gente toda? Como? Eu penso que eu fiz muito mais em abandonar o trabalho. Eu acho que eu devia ter engolido, mas muito bem do engolido, mesmo que eu tivesse que rasgar as boelas abaixo na humiação de dona Jezebel. Porque eu não sou é nada. E nós carece do dinheiro que eu ganhava lá. E eu também, né tio? Ah, e eu? Agora sem trabalho é que nunca vou arrumar um par de caça para casar com eu. Se eu pudesse arrumar um emprego? Eu posso trabalhar. Mas trabalhar em quê? Oh, meu Deus! Desculpa, eu sei que vocês têm boa intenção, mas vocês são pequenininhos. Eu posso contribuir com alguma coisa? Eu tenho minhas economias. Não, senhor Miguel. Nós não havíamos de aceitar o vosso dinheiro, porque o senhor é um homem que bebe de banda em banda. E esse dinheiro é para o senhor seguir a sua vida. Só resta eu que sou dona e proprietária do salão de beleza. O salão não rende tanto para encher tantas bocas, mas não rende. Mas ninguém aqui está pedindo esmola não, Marcia. Mas onde já cê viu? Largar emprego, justo agora que a Aninha perdeu tudo! Você, Marcia, você não pensa, você não tem orgulho, Marcia. Porque eu sei que morte, o Day e o Margarito, vocês fizeram o certo. Porque vocês não haviam de ficar assim do lado de tanta mardade, de tanta injustiça. Fizeram o certo. E agora nós vamos economizar. Agora nós não vamos comer tanta carne. Come, manioca. Deixa o leite para o mais novo. Mas vamos continuar de cabeça erguida. Eu agradeço de todo o coração, porque o que vocês fizeram foi uma prova de amor. Estava triste por ter perdido tudo. Estava sem rumo. Mas agora... Agora eu sei... Que o amor de vocês, o amor da minha família... É... É o vento que me guia. Eu vou caçar uns ovos para fazer comida. Eu vou caçar um. É... É... Eu queria falar com a Aninha Quem? Aquele homem que a dona Carmen diz que tem os olhos de lagarto Quer falar com você Sebastião O que quer? Aninha, eu vim pra lhe dizer Que eu nunca esqueci você O que? Que você sempre achou que eu só estava interessado em seu dinheiro, não é? Pois bem, Aninha Eu fiz um acordo com a Jezebel antes do julgamento Eu tenho direito a boa parte da fábrica Está tudo no papel Você pode voltar a ser rica Você aceita se casar comigo?